Olá, a paz do Senhor Jesus! Essa que está falando com você aqui agora é a sua irmã em Cristo, Elayne Silva. Bem-vindos ao meu canal! Para você que estava perguntando, cadê os vídeos de perguntas e respostas? Pois é, o vídeo de hoje é perguntas e respostas com a nossa irmã Leia Miranda. Preste atenção porque o vídeo, a pergunta foi bem interessante e eu sei que vocês vão gostar. Depois não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário, o like, porque é muito importante e ajuda o canal a crescer. Bora lá para a pergunta de hoje! E vamos nós para a primeira pergunta de hoje. O que você está achando dessa nova IPDA que está surgindo? Paredes pretas? Jogos de luzes? Bora lá para a resposta com a nossa irmã Leia Miranda. Meu Deus! Que tremenda essa resposta! É tudo que a gente precisava ouvir. Isso não é a nova IPDA. É apenas um grupo de jovens que escolheu se reunir em ambiente escuro e tal. Não representa a IPDA. Nem nunca representará. Para você que está achando que o Regenere faz parte da Igreja Deus e Amor, que ele é IPDA, não representa a IPDA, é a resposta da irmã Leia Miranda. Nem nunca representará. Que resposta boa, né? Vocês gostaram? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mas se você não concorda com a Leia Miranda, seja você mesmo e responda também nos comentários se você se agradou ou não com essa resposta. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E eu já peço a você, compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe com os irmãos da Igreja Deus e Amor. Compartilhe com seus amigos, com seu grupo familiar. Compartilhe, tá bom? Vamos orar pela nossa irmã Leia Miranda, essa serva de Deus que se levantou aí. E como seu pai, saudoso missionário Davi Miranda, tem pregado a palavra, tem pregado o Evangelho de Cristo Jesus, combatendo o pecado, combatendo a vaidade, combatendo o mundanismo. Isso sim é a Igreja Deus e Amor. A igreja que nós conhecemos como Igreja de Doutrina. A paz do Senhor!